A Boca Linha de Natal A Sofia no Léo Ai que dor no meu Coloquei a skin Sofia, quase que eu passava do tempo Cinco, quatro, três, dois, um... Começou Você matou o primeiro Ai meu Deus, droga Matei o fandeiro e vai morrer Por que o cara sai do ponto? Porque a Inara sai do ponto Eu tava curando a Inara e ela saiu Acahosa Começou No, send Forge No, no, não yet E aí E aí Ai, Nara saiu da frente de novo! Está bem! Não! Você vai não morrer! Não já, meu amigo! Eu vou lidar com isso! Faltam 30 segundos! Porra! Faltam 30 segundos! Gave into the abyss! Não! 15 segundos para terminar! O que foi isso? Precisa de healing! Dez! Nove! Oito! Dez! 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 Você é meu, rebelde! Não há lugar para morrer! 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 Por favor! Por favor! Por favor! Não há lugar para morrer! Merda! Não há lugar para morrer! 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 Não há lugar para morrer!